Apostas Desportivo Apostas Desportivo Apostas Desportivo A One Expect tem muitos presentes para si no Ano Novo Casa de Apostas Para você ligado no Premiere em todo o Brasil Muito boa tarde Seja bem-vindo a mais um Clássico do Brasil Um final de semana muito especial Que momento para cada um desses mascotinhos todos Apita o árbitro, a bola rola na área da Corinthians Vamos nessa Dá para o lateral, ele enfia, subiu a bandeira O Bocelli estava impedido Pedrinho escapava, foi derrubado pelo Aguilar É, não foi na boca do estômago não Tenta jogada individual, traz para a linha de fundo Não cruza, ele tenta o drible Bate, rebate, voltou para o Clayson Derrubado Não fosse o Alisson, sortou-se autorizado Bateu na barreira Ela para na marcação Passou o Wagner, cruzou com o desvio Escanteio, escanteio para o Corinthians Jogo pensado Jogo de estratégia aqui Mas ele não tem espaço Autorizado A bola bem desviada Mano a mano, o Derriss Balançou, bateu em cima da marcação Ela sobra com o Júnior Urso No Derriss, tomou o lençol O Giamota Tá com o Clayson Com o peito Ajeitou Sordouça, bateu Passa sobre o gol Os jogadores de trás do Corinthians Dos lados Para o Bocelli Bocelli pedalou para invadir Ajeita Vem batendo o Júnior Urso Com o desvio Escanteio Campo de defesa do Santos Sordouça vem para a batida Do escanteio Primeira trave Subiu o Gustavo E afastou Corpo ganhou o pé direito Bateu mascado Espalma Wanderlei Na ponta do dedo Wanderlei Faz a defesa Da escanteio E o Premier Do Derriss Para o Giamota Sanches pediu O Giamota bateu Espeta o Corinthians Agora sim Sordouça Segunda trave Tira E o Alisson Pega mal Trocam gentileza Sordouça Primeira trave Gustavo é quem afasta Giamota Giamota cortou De letra Pé esquerdo Bateu para o gol Bateu para fora Quinta melhor do jogo Malgada ensaiada Cruzamento Tira a defesa do Santos Derriss Gonçalves Domina Vai puxar o contra-ataque Fechada demais No colo do Cássio Que agradece De primeira Pedrinho para o Fagner Rolou pelo meio Escanteio para o Corinthians Afasta o Santos Com o Giamota Sordouça na segunda trave Era para o Henrique Subiu de cabeça Perdeu Giamota Bateu Saiu Gustavo Espalma Cássio Difícil chegar na linha de fundo Ao espalmar Fagner Com a canhota Cruza por baixo Corta Aguilar Do jeito que dá O Cleisson levantou Tocou para trás Júnior Urso Não conseguiu bater Ele furou Ela ficou presente Final do primeiro tempo Um jogo tático De boas oportunidades De lado a lado Você Vamos para a parte final Do clássico Dos jogos mais aguardados Na temporada Do futebol brasileiro Sanchez Autorizado Segunda trave Forte demais Avelar da ponta Carregou Enfiou Subiu a bandeira Nocele Retoma Argentino Aguerrido Dá para o Pedrinho Retoma o Corinthians Pedrinho Erro o passe Fagner Marca e marca Certinho Felipe Jonathan Cruzou Para o Giamota Espalma Cássio Por outro ângulo Premier mostra Berlis Gonzalez Cruzamento Passa na boca Do gol Forte demais Para o Giamota Se desfaz da bola Dá para o Cleisson Sanchez Vem marcar Cleisson Rabiscou Para cima dele Tomou a falta Afunda Afunda Com o Sordosa Ele limpa Escapa Do Pituca Felipe Jonathan Rodrigo Trouxe para a área Cruzamento Espalma Cássio Capou Vitor Ferraz Ficou Cleisson Rápido Pedalou Invadiu Bateu Cruzado Ganhou Escanteio Sordosa Bateu Segunda trave Subiu Aguilar Agora sim Sordosa Primeira trave Felipe Jonathan É quem intercepta O outro escanteio Faz a jogada Atrás para a direita Bateu Defendeu Vanderlei Vem 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 com o Premier Vanderlei Bate Sordosa Escanteio Está em jogo Henrique De cabeça Passa Esquerda Do gol Usando as armas Que tem também No banco Mudando Característica Sordosa Forte Segunda trave Vanderlei Dá um soco Tira da área Evita a saída Cueva Wagner Toca atrás Júnior Urso Está na meia Limpou Bateu Passa Esquerda Do gol Olha só Na repetição Se desvincilou De dois jogadores O próprio Matheus Recupera Dá na ponta esquerda Bola cruzada Ele perdeu Pé de apoio Cássio deixa o gol Terlis vai para cima Dele A tendência É equilibrado Olha o Cássio Que bobagem Cueva Roubou Bateu Para fora Quase Quase Cássio entrega Paçoca Na arena Corinthians Cruzou na boca Do gol Bocelli Dividiu Dá um soco Voltou Subiu a bandeira No lance De perde Ganha Se o Cássio Quase Quase Deu gol Para o Santos Na saída De bola O Santos Quase Entrega Ao Corinthians Conseguiu Ficar de frente Ele traz Para a perda Esquerda Bate Mascado Afasta Clayson